Para o cabideiro eu vou usar esse pedaço de madeira e você pode usar qualquer tipo de madeira que você tiver disponível aí na sua casa pode ser madeira de caixote, de pallet, pode ser até mesmo um pedaço de MDF essa rosa eu montei com chapa de latinha de refrigerante se você quiser, você pode colar a rosa direto na madeira ou você pode pregar a rosa na madeira com os pregos mas para isso a rosa tem que estar desmontada, sem modelar essa aqui eu já deixei ela colada, tá? todas as folhas da chapinha, elas estão coladas dois preguinhos já é o suficiente para manter a rosa bem fixa na madeira se você usar um prego, você pode correr o risco da rosa ficar girando na madeira depois de pregar a rosa desmontada, você tem que modelar o miolinho que é para esconder os pregos feche bem o miolinho, tá? e com o lápis, você vai modelando as pétalas com delicadeza não precisa fazer uma marcação muito forte nas pétalas é só dar uma arredondada nas pontas assim você consegue dar a forma da rosa é claro, se você optar por colar a rosa na madeira essa modelagem você faz antes, tá? a madeira você também pode pintar da cor que quiser essa aí, eu só dei uma lixada e eu depois apliquei duas demãos de tinta seladora para madeira mas se você quiser, você pode pintar a cor que você quiser a medida da madeira vai depender do tamanho da rosa essa aqui tem 8 cm por 8 cm então, você pode pintar a cor que você quiser depois que a rosa estiver formada, vá ajeitando as pétalas com cuidado essas chapas aqui, dessas latinhas de alumínio, elas são muito finas e se você forçar, você vai acabar vincando a chapa ou amassando antes de colar ou pregar a rosa na madeira coloque um triângulo para quadros na parte de trás esse triângulo é para você pendurar esse cabideiro na parede e agora é só colocar um gancho no cabideiro esse gancho aqui, ele é de ferro e ele pode ser feito em qualquer serralheria aqui, eu fiz um furo na parte lateral da madeira na parte lateral embaixo, né e vou colar o gancho com cola branca se quiser, você pode usar cola instantânea, araldite ou até mesmo cola de contato qualquer uma dessas colas, elas funcionam muito bem para finalizar, é só colocar uma bolinha na ponta do gancho é importante colocar essa bolinha para que você não corra o risco de rasgar as roupas olha, o cabideiro ficou pronto muito fácil de fazer e bastante útil para você organizar suas roupas, bolsas bom, você pode usar para o que quiser um beijo e até o próximo vídeo um beijo e até o próximo vídeo e aí Obrigado.